Houve um tempo em que os homens Suas vidas eram iguais Vem o amor e então a guerra Pra alimentar os homens Houve um tempo em que o homem Por sobre a terra viveu em paz Desde sempre, tudo é motivo Pra jorraço e cada vez mais O homem é o povo Do homem, o lobo O homem é o povo Do homem, o lobo Sempre em busca do próprio gozo E todo zelo ficou pra trás Nunca cede e nem esquece O que aprendeu com seus ancestrais Não se calma, o lobo Não se calma, o lobo Do homem, 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 o lobo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal